Estamos de volta na programação aí, meu! E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais uma edição do seu Geeks and Beer. Hoje um dia congelante aqui em São Paulo, vai fechar a noite com 11 graus, era um negócio que já não estava muito esperado, a gente já estava no finalzinho aí de frio, que voltou essa friaca, e hoje estamos sem o Ronaldão, que está em um evento, então hoje vou tocar esse programa sozinho, vou apresentar aqui o nosso convidado. Assim, de nascença, chamam ele de Joaquim Campos, mas para o mercado, ele é o Joca da Cervejoca. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Muito bom estar aqui. E o Ronaldo não está, né, puxa vida, é uma pena, mas não vai faltar oportunidade de a gente voltar outras vezes e fazer essa parceria com ele também. Ele é uma pessoa que, no mercado, tem muito carinho, ele gosta muito dele. E é um parceiraço. É um parceiraço, muito bom. Bom, antes da gente falar um pouquinho do que o Joca veio apresentar aqui hoje, nós vamos dar uma pincelada rápida em duas coisas do meio cervejeiro. Uma é um evento que está acontecendo na Cervejaria Votos. Gabriel, põe pra gente a imagem aí. É uma... deixa eu lembrar o nome aqui, eu estou com a minha cola. É Pinball Food Truck and Rock'n'Roll, que vai acontecer na Cervejaria Votos agora, nesse sábado, dia 17, tá? Das 14 às 20 horas. Você paga um valor lá e já usa à vontade os pinballs. Então, se você precisar de mais informações, faz um contato lá na Cervejaria mesmo, porque... Aliás, tem aqui, ó. É o e-mail jessica.cervejavotos.com.br. Você manda um e-mail e ela te dá o retorno de como faz pra comprar o ingresso, fazer a reserva. E você vale a pena ir nesse evento. Pinball, eu sou fanático por Pinball. Uma pena que não vou conseguir nesse sábado lá. Mas, Flávio, um abraço. Manda um abraço pra todo mundo aí na Votos. E o evento vai ser um sucesso, com certeza. Pinball e cerveja é uma combinação sensacional. E com o Food Truck, resolveu a parada. Uma outra notícia do meio cervejeiro. Saiu agora há pouco, fresquinha. Não, não é fresquinha. É de ontem à noite, agora que eu vi. A banda Guns N' Roses estava com um imbróglio com a cervejaria Oscar Blues, que é americana lá da região do Colorado. A cervejaria Oscar Blues criou uma... Não lembro se foi uma linha ou se foi só uma cerveja, que chamava Guns N' Rosé, remetendo ao vinho rosé. E o Axl Rose, junto com os outros proprietários da banda, entraram com o processo, porque eles tinham reclamado que não tinham sido consultados, não havia associação nenhuma à banda, era um uso indevido de marca. E saiu essa notícia fresquinha de que eles estão entrando em um acordo. Então, acordo é sempre bom, seja lá o que for. Em breve a gente vai saber os detalhes desse acordo. Mas segue a vida. A única coisa assustadora é que, para entrar nessa notícia, eu vi uma foto do Axl Rose aqui. Eu não acredito que é ele. Não põe essa foto, Gabriel, por favor. Pelo amor de Deus. Não procure notícias a respeito. Já estou falando, não precisa mais olhar, você pode tomar um susto. Você que estava acostumado com o Guns N' Roses original, faz tempo que eu não vejo a imagem dele. Estou com dúvida se é realmente ele aqui, se isso é uma banda cover. Não, porque está ali. O Slash continua com cara de Slash. Então, realmente, não procure imagens. Está bom? Por favor. Agora vamos seguir. Fala um pouquinho para a gente, Joca, do evento. O que é a Forbeer? A Forbeer, qual é o sufixo? Isso, é feira, você falou, feira para a indústria da cerveja. Conta para a gente um pouquinho da Forbeer. O que vai ser a Forbeer? É importante dizer que essa feira, ela surgiu de um movimento da cerveja artesanal. Então, o próprio crescimento do mercado fez com que a gente pensasse em desenvolver, promover um evento para os fornecedores da indústria da cerveja. Uma nova cadeia de fornecedores que está surgindo agora. Bacana. Então, essa foi a... Ela começou de uma forma também bem interessante, porque eu promovo eventos de cerveja artesanal. Eu digo que eu sou camelô de chope, porque eu compro e vendo. Legal. Então, há cinco anos, eu tenho participado de feiras, encontros, festivais, com várias marcas, com o intuito de promover a cerveja artesanal. Bacana. E, durante esses cinco, seis anos, a gente começou a perceber que o movimento desse mercado começou a crescer. É até assustador, porque seis anos atrás, a gente falava IPA, a gente não tinha ideia do que eram IPAs, do que eram trigos, aquela coisa. E agora está essa comoção por louco. É, já é um receptivo. Hoje, eu participei de alguns eventos, eu já vejo que já tem um público que já vai buscando IPAs, já vão buscando outros estilos. A gente falou assim, puxa vida, eu comecei como camelô de chope, vendendo chope em festivais. Depois, de um ano para cá, os organizadores desses eventos começaram a perder um pouco a mão. Quer dizer, hoje você tem muita cerveja artesanal em tudo que é festival. Então, você tem batizado com cerveja artesanal, você tem velório com cerveja artesanal. Tudo cerveja artesanal, quer dizer, é bom porque cerveja artesanal está trazendo interesse, está trazendo público. Legal. Mas hoje, a cada esquina, você acha um evento com cerveja artesanal, os preços estão crescendo, o retorno não está sendo tão grande. Aí, eu cheguei e falei, puxa vida, eu acho que eu vou parar com esse trabalho de camelô de chope, né? E nessa oportunidade, eu recebi a ligação do Zé Roberto, da Proma, e me chamou e falou assim, Joca, dá um pulo aqui na minha empresa, né? Conhece pouco de... O Zé Roberto, da Proma, ele trabalha com eventos de pavilhão desde 77. É, conhece um pouquinho sobre ele. Quer dizer, eu tinha 13 anos, eu fugi do colégio interno para ver o Corinthians ser campeão, ele já fazia eventos, né? Então, ele conhece muito de eventos de pavilhão e de mercado de eventos de pavilhão, né? E ele me chamou junto com o Clédson, da Hofer, né? Que faz a organização, o Zé faz a realização. Legal. Ele me chamou e falou assim, vamos fazer um evento de cerveja? Eu falei assim, vamos! A gente não tinha ideia do que seria esse evento, né? Nem sei qual era o foco do público. Nada! Ele falou, vamos fazer um evento de cerveja? Ele falou assim, vamos! Eu falava, eu te acompanho no Facebook, eu sei que você trabalha com cerveja, o Zé Roberto não conhece cerveja, o Clédson não conhece cerveja, você conhece cerveja, vamos fazer, Fri, vamos! Bacana! Mas vamos fazer... o que nós vamos fazer? Espera aí! Isso, vamos abrir uma cerveja! Antes, vamos abrir uma cerveja, porque tá dando sede, eu tô olhando pra cerveja aqui, hoje tá um frio congelante, congelante não, estamos com 11 graus, mas pra quem tava, antes de ontem, tava com 29, 30 graus, fala um pouquinho do que é a Alta Bira. Essa cerveja, pensando no frio, né? Essa cerveja é produzida pelo... por um cervejeiro amigo, o Eduardo Tacla, da Alta Bira, a Alta é em homenagem à esposa dele, Ana Lúcia Tacla, e é uma ris, ela tá bem carbonatada, ela é bem escura, alcoólica, é uma Russian Imperial Stout, muito boa pra esse frio. Tem pessoas aqui no estúdio que vão ver a gente beber, vai ficar com a cerveja. Não, ele sempre toma no final, quem fica babando. Não vai sobrar no final, não. Você sabe quem mais sofre no nosso programa, quem depois ouve via podcast, nas plataformas diversas, Spotify, Google Podcast, que só ouve o barulho, nem vê o que ele toma. É verdade, tem pessoas que estão só ouvindo, né? Então, um brinde, a Forbeer. A Forbeer, vou deixar aqui um brinde pro Ronaldão. Por favor, Ronaldão, eu vou tomar um gole por você, sabe como é que é, né? A imagem já foi? Bem encorpada. Bacana. Chupa bem encorpada, bem gostosa, bem alcoólica. Por isso que eu trouxe só um processo de dúvida aqui. Obrigado pelo calor alcoólico trazendo alta a Beer. Muito obrigado. Então, conta pra gente qual foi o foco no final que vocês acabaram escolhendo para a feira, para a Forbeer. E por que o nome Forbeer? Então, segue aí. A gente trouxe, assim, a necessidade de fazer uma pesquisa do mercado pra ver o que havia, né, de eventos. E nós chegamos a uma conclusão simples, que existe bastante festival. Festivais existem muitos. Então, são festivais que privilegiam os produtores da cerveja. Então, você leva amostra, festival de cerveja no sul, sudeste, rio, tudo que é canto, e que privilegia a produção da cerveja e as cervejarias. Bastante. Aí eu falei assim, vamos ver o que existe na cadeia produtiva da cerveja. Falei assim, pô lá, a cadeia produtiva da cerveja, pra mim, é da panela à caneca. Então, quer dizer, da hora que você começa a produzir até o balcão, existe uma série de fornecedores que precisava ter um espaço, uma vitrine. Existem hoje algumas feiras, existe no sul, no Brumenau, uma feira que reúne as duas coisas. O festival da cerveja, onde vai o pessoal degustar as cervejas, onde se premia as cervejas, onde se lançam estilos novos, ingredientes novos, aquela coisa toda. E junto, alguns estandes com os fornecedores. Eu costumo dizer assim, são os grandes players, insumos, máquinas, equipamentos. E em São Paulo a gente teve esse ano já a Brasil Brown, que é, acho que a 15ª edição de uma feira consolidada também com fornecedores. Aí nós pensamos, vamos fazer uma feira no estilo da Brasil Brown, só que mais democrática. Então nós pensamos numa feira que pudesse comportar, não grandes players, mas players. Mesmo alguns entrantes tivessem capacidade de entrar, de ter o seu estande. Exatamente, quer dizer, o meu barato é que eu tenho 80% de expositores novos, quer dizer, que nunca participaram de eventos. Hoje vão pensar em usar essa oportunidade para promover vendas, porque hoje feira é um grande promotor de venda. Você tem o marketing, você tem a comunicação, dentro da comunicação você tem a mídia. E mídia que é publicidade, propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa. E a feira entra nesse meio, né? É um investimento grande que você faz, para quem é pequeno é um investimento grande, pensando no mercado de cerveja, insumo, máquinas, equipamentos, captação, tem um monte de coisa. Só que ele precisa gerenciar muito bem esse pouco recurso que ele tem. E a feira propicia isso. A nossa feira é em maio. Você fechando hoje um espaço na sua guia, você já começa a trabalhar, a prospectar clientes a partir de agora. Então participar de uma feira não são só os três dias da feira. É antes, durante e depois da feira. Tá aí decidido isso, falou assim, não, vamos fazer uma pergunta para os fornecedores da indústria da cerveja. E não cerveja artesanal. Você vê que eu falo, feira da indústria dá cerveja, não tô falando artesanal. Então é tudo cerveja. Isso me chamou a atenção por uma matéria que eu li na revista da cerveja, do Dado. O Dado, acho que é o mais antigo, né, da Dado Queira, o mais antigo que tem no mercado. Hoje ele fala, cerveja artesanal não existe no Brasil. Eu achei a abordagem dele interessante. E o empreendedor da cerveja artesanal no Brasil, ele tem que pensar com a cabeça de cervejeiro, de cerveja. Não de cerveja artesanal. Aí eu achei, puxando, a Tarantino tá pensando nisso hoje também, pensando na Pius, que é a porta de entrada. O brasileiro tá acostumado com cerveja clara, refrescante, gostosa. E até que lá na frente a gente esteja um pouco mais doutrinado de forma geral. Você tem que ter a tua cerveja de entrada ali. Você tem, a pessoa apaixonada por cerveja, cerveja artesanal, ela não pode esquecer que existe um mercado, existe uma análise de cenário, um pensamento, um planejamento estratégico de mercado. Você tem que pensar isso. Você promove uma cerveja, fabrica uma cerveja. Aí você tem que pensar, fazer cerveja é fácil, difícil é vender. Aí eu falo assim, puxa, agora eu tenho que entrar no mercado. A concorrência, ela funciona assim, Miró. Você tem 50, 60 pontos de venda e você tem todo o mercado querendo vender para o mesmo ponto de venda. Então, o Tarantino, ele teve essa sacada, né? Vários estão tendo essa sacada. Pô, eu vou fazer uma cerveja Pilsen, porque a Pilsen consigo entrar, não nesses 50 estabelecimentos que apreciam e divulgam a cerveja artesanal, mas eu tenho mais 500 mil pontos de vendas que podem comprar na cerveja com uma cerveja Pilsen. Consigo entrar no boteco da esquina para concorrer com a Pilsen que ele tem lá. Isso, é lógico. Bacana. Quer dizer, eu tenho o Brahma, tenho o Skol, tem o Itaipava, eu tenho o Cassildes, eu tenho a Zembá, eu tenho a Petra, então, você vê, já é 1.500, eu já tenho... Então, eu tenho já um movimento para a entrada da Pilsen nesses pontos de venda, né? Então, eu falei assim, esse é o mercado, né? Eu falei assim, achamos um nicho, vamos tratar de criar um espaço para reunir fornecedores e compradores da indústria da cerveja. Quer dizer, não é um evento de cerveja artesanal, é um evento para a indústria da cerveja. Grandes players, médios players, não interessa, são players. Depois eu vou falar para você sobre a estrutura da planta, porque você vai entender mais ou menos o que a gente está querendo, a gente está querendo fazer. Tá, enquanto você bebe aí, que você está só falando, eu que estou bebendo aqui. Eu estou aqui no site da Forbeer, quem tiver curiosidade, Forbeer, Forge. Fala para mim o que é o For agora. Cara, foram, acho que duas garrafas e meia de uísque fora, cervejas, para colocar o nome no evento, meu, foi uma tristeza. Porque apareceu o Beer, cerveja, Beer com I, um dois E, foi uma loucura. Aí o Zé Roberto, que tem muita experiência, ele falou assim, vamos fazer Forbeer, de fornecedores. Então pronto, de fornecedores de cerveja, Forbeer, o Beer é em inglês, com dois E's, forbeer.net.br, vocês deem uma olhadinha lá, tem todas as informações. E aí eu olhando aqui o site, vocês têm algumas informações extras aqui. Tem, bastante. Vocês estão estimando terem mais ou menos 3.500 visitantes. Fala um pouco do perfil desses visitantes. Merry Christmas. São os produtores da cerveja, né? Então é o cervejeiro, paneleiro, é o cigano, é a pessoa que já tem a cervejaria, que são as cervejarias, estabelecimentos, capacitadores, pessoal que faz consultoria. Então é o pessoal que vai na feira buscar informações sobre máquinas, equipamentos, acessórios e, enfim, tudo que faz parte da cadeia produtiva. Bacana, eu vi que eles estão, vocês agora organizaram num local que é já tradicional do Banco de Cervejia. Fantástico, fantástico. O Espaço Promagno, primeiro, ele já foi feito para eventos, né? Então ele tem toda uma estrutura para receber muito bem todos os nossos visitantes e também nossos expositores. Então a gente tem um pavilhão, são 3.000 metros quadrados, climatizado, pronto para esperar a organização e a montagem dos nossos estandes. E com espaço para conteúdo também, que a gente vai ter 50 horas de conteúdo durante o evento. A gente tem um curador, o Ronaldo Rocha vai me ajudar em escolher essas pessoas para o conteúdo das palestras. O Joca não sabe ainda, mas nós vamos transmitir ao vivo o de lá da Forbida. Mas uma hora a gente combina esse jogo. Vai sim, com certeza. E o Espaço tem 3.000 metros quadrados. E o Espaço Promagno, ele já recebe um evento certejeiro, já bastante conhecido, que é o Slowbrio. Quer saber o quanto você vai pagar no empréstimo com garantia de veículo, acreditas? Então, não é estranho, né? Deixa eu te mostrar algumas coisas. O Promagno é meio fora de mão. Vamos no Imigrantes, vamos no Center Norte. Aí o José Roberto de novo da Broma, que ele tem experiência de feira. Ele falou assim, não, vamos fazer no Promagno. Então, acho que é um espaço monstruoso, muito bonito, que vai comportar a nossa feira de uma forma muito bacana. Legal. Uma coisa, no site aqui vocês têm alguns indicadores, eu estava dando uma olhada. Fala um pouquinho da percepção de vocês do meio cervejeiro, como é que estão as nossas curvas aqui de produção de cerveja no Brasil. Comenta um pouco sobre isso. Olha, eu vou partir de um dado básico, que eu acho que o mercado inteiro comenta e fala e comemora. Que é o número de cervejas, de cervejarias, que é dado pelo MAPO, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, agora, recentemente, a gente está comemorando, a gente comemorou o número mil. Quer dizer, são mil cervejarias em dez anos. Quer dizer, em dez anos a gente saiu de 70 cervejarias para mil cervejarias. Então, isso é exponencial. O crescimento das cervejarias é o grande indicador de que existe um crescimento do mercado de cervejas. Cervejas artesanais também. Quer dizer, aí é gostoso que é uma discussão entre transferências de tomadores de cerveja mainstream para as artesanais e novos consumidores que estão vindo, que não tem o pai que toma a brama, mas tem o tio que toma uma artesanal. Então, a gente está desenhando um novo cenário de apreciadores dessa cerveja artesanal. E a preocupação das mainstreams com esse movimento das cervejas artesanais, eu acho que contribui para que a gente tenha um... Que a gente consolidar esses números nos próximos cinco anos. Então, a gente fez a Feira For Beer pensando já na terceira edição dessa feira. Essa primeira edição, para mim, ela não me preocupa. Ela é um piloto? Ela é a primeira edição que a gente está tratando com muito carinho e a receptividade das pessoas. Quando eu falo que é um evento democrático, eu estou falando com pequenos empreendedores que vão ter oportunidade de participar de um grande evento. Então, a Feira For Beer hoje é a maior feira pequena. É bom esse termo, gostei de dizer. A maior menor feira. É a maior feira pequena hoje para fornecedores da indústria da cerveja. Muito bom, muito bom. Aproveitando o gancho, o nosso formato, a nossa planta, quem estiver interessado em ver a planta, entra no site, no forbeer.net.br. Lá tem a planta, pode dar download da planta, pode pendurar a planta, emoldurar a planta, fazer camiseta da planta, fazer o que você quiser com a planta. A planta, ela é enxuta, ela é pequena. Então, eu tenho espaços a partir de seis metros quadrados. Então, quer dizer, a oportunidade de... Você não vai deixar de participar da feira porque você não tem dinheiro. Você pode não ter vontade de participar, mas ela é totalmente viável. Ela é totalmente... Ela não é vulnerável, mas é o que tu fala. Eu já vou fazer uma provocação aqui. Digamos que eu seja um, sei lá, um... Um fornecedor... Um fornecedor muito pequeno, que está começando agora. Sei lá, eu inventei que eu tenho uma maquininha de fazer silk em copo. Boa! Ainda assim, pode doer eu fazer um stand de seis metros quadrados. Topa levar dois fornecedores num espaço de seis? Não, não, isso você faz... Não, 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 não. Você falou que é a maior menor, então... É a maior menor, mas, por exemplo, eu tenho fornecedores de bolacha, né, que querem fazer... Que se interessam em fazer parceria com o pessoal de copo ou qualquer outro fornecedor que tenha sinergia. Mas aí faz os dois stand juntos. Olha, eu posso fazer, ele não vai deixar de fazer. Tá. Ele não vai deixar de fazer. Então ele vai conversar, ele vai entrar em contato. Nós temos três executivos de conta. Fala comigo, fala com o Gletos, com o Zé Roberto Cibieri. A gente vai achar uma forma para você participar dessa feira. Ok. Eu tenho o William, que ele é fornecedor de barril, ele é representante de São Paulo, já confirmado. Nós brigamos, 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 brigamos e eu falei assim, olha, o meu espaço mínimo é de seis metros. Tá bom. Joca não dá, então eu faço quatro metros para você num lugar estratégico bonitinho. Entendi. Nós estamos falando aqui de nove parcelas de R$ 400, R$ 500, quer dizer, é viável. E você entrando agora, nós temos a newsletter que a gente já dispara para todo o nosso banco de dados, todos os cadastros, para as mídias, no site. Então você já tem possibilidades reais de negócio fechando agora o seu contrato para participar da feira. Bacana. E qual é a expectativa de abertura da compra de ingressos para o público visitante? É grande porque ela não tem ingressos a serem vendidos. Como assim? Não tem. Ela é totalmente gratuita. Ah, ela é gratuita para o visitante? O visitante, por favor. Para você ser visitante, você está tendo oportunidade agora de ver, ouvir o programa, você vai entrar no site, está lá, cretenciamento. Você coloca os seus dados e vai receber em casa um crachá. Já aproveitando o jabá já, que tem uma partezinha lá que vai, os apoiadores e patrocinadores, você pode entrar lá e comprar uma cota de patrocínio. Bacana, legal, legal. Um desses espaços, eu vou deixar já o nome do seu programa, a gente já deixa lá como mídia apoiadora. Por favor, vamos fazer um programa lá. Agora ele sabe. Então não paga nada para entrar. Bacana. Paga nada. Pelo contrário. Sensacional. Você que está empolgado, com o meio cervejeiro, não tomou a decisão ainda nem de começar a produzir em casa. Não perca a chance de visitar a Forbeer. Faz umas linhas finais aí para a gente encerrar o nosso programa. Então, eu vou fazer acho que uns 20 minutos de linhas finais. Por favor, eu vou cortar em dois, mas pode falar. Tanta coisa para a gente falar. Mas assim, é um desafio grande. É um desafio para o mercado da cerveja artesanal. É um desafio monstruoso para a gente que está realizando, organizando e promovendo. E o que deixa, o que motiva a gente a fazer esse grande desafio, esse investimento, é o retorno que a gente está tendo dos empreendedores, sabe, do pessoal envolvido com a cerveja artesanal. Então, são depoimentos como o da Lisa Torrano, do Ronaldo Rossi. Eu vou enumerar aqui um milhão de pessoas. Tem gente. Mas é o que motiva a gente a falar assim, joca aí por aí, faz do caralho, vamos embora. Puta, eu prometi para a minha irmã que nem ia falar a palavra. Não, mas sempre escapa uma. A gente coloca que é clean. Pode falar? Pode falar. Meu puto, caralho, vamos lá. Não chega, dois está bom. Se não, depois eu tomo o gancho lá que eu coloco como clean o episódio lá no Spotify. Mas é isso, é um evento alegre e festivo como a cerveja, né? A cervejóca tem seu slogan, vem viver, vamos cervejar. É assim que eu termino. Bacana, joca. Obrigado pelo convite, foi sensacional te receber. Por favor, façam a inscrição para o Forbeer assim que abrir lá no site. E a gente se vê lá em maio de 2020, certo? 5 a 7 de maio de 2020. Isso aí. Estamos, joca? Beleza. Obrigado, até a próxima. Estamos juntos. Rádio Geek, apaixonados por cerveja.